Essa aqui é uma atividade na disciplina Desafios de Programação, MAC 327, que é uma optativa do BCC. As aulas dessa disciplina são, em geral, aqui no SEC. Essa daqui é uma aula especial, onde a gente fez uma mini-maratona de programação. Normalmente, nas aulas normais, cada aluno tem um computador. Nessa aula, como é uma mini-maratona, cada tripla tem um computador, como nas maratonas de programação. Nas aulas, os alunos têm que programar. Nós damos todas as aulas, em média, quatro problemas para eles resolverem. Eles têm que programar o máximo possível na aula, resolver esses problemas. E o que eles não resolverem, tem que resolver depois fora da aula. A cada mês, a gente atribui uma nota para o aluno, baseada no que ele conseguiu resolver de todos os problemas acumulados daquele mês. Fora isso, tem algumas notas extras, como dessa atividade, por exemplo, também. Não tem prova, a avaliação consiste de tudo que você conseguiu fazer durante as aulas e nos prazos que a gente estipula para você. Como você vê, tem uma carência de meninas na turma de desafio de programação. Então, faço um convite especial para que mais meninas façam essa disciplina.